Uou! Hoje eu tenho uma super dica pra você, tá? Minha companhia aí no canal. Há poucos dias a gente lançou um texto falando sobre o envelhecimento das pregas locais. Muitas coisas aconteceram, o pessoal já começou a se manifestar, alguns perguntam, mas por que isso acontece? Como que isso acontece? Será só o tempo? Será o envelhecimento natural por causa da idade? Mas hoje eu quero deixar uma dica muito especial pra você. Um dos grandes bilhões dessa história toda, desgaste das pregas locais, chama-se poluição sonora. Então, gente, o que acontece? Se você fala ou canta num ambiente muito ruidoso, num ambiente de muito barulho, você vai ter problemas, dificuldades. Por quê? Você vai ter que colocar a sua voz acima desse barulho, acima desse ruído. E tudo isso faz com que você trabalhe com uma pressão muito grande nas pregas locais, de forma exagerada. E isso provoca o desgaste. Qual é a dica de hoje? Se você quer economizar, guardar a sua voz, poupar a sua voz, o que você tem que fazer? Você tem que cantar ou falar somente em boas condições acústicas, somente em boas condições acústicas. O que significa isso? Tá muito barulho? Espera um pouquinho e aí sim você vai e fala. Tem gente tocando no palco, tá passando som, tem gente tocando, cantando, pessoal falando, tudo ao mesmo tempo. Espera tudo aquilo cessar e aí você coloca a sua voz de uma forma tranquila, sem muita pressão na garganta. E isso vai fazer com que você tenha uma voz sempre legal durante toda a sua vida. Então essa é a dica de hoje. Cuidado com ambientes de muito ruído. Exemplo, você tá na beira da avenida e atende o celular. Você começa a falar na, 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 na. Daqui a pouco você tá arrebentando com o volume de voz. Não precisa. Você tem que tomar cuidado. Fale e cante somente em boas condições acústicas. Essa é a dica. Se você tem alguma dúvida, escreva pra gente, mande um e-mail, curta as nossas redes sociais. O endereço tá aparecendo aqui embaixo, você pode acompanhar a gente, você pode nos escrever, ligar, você pode mandar um coraçãozinho, você pode falar, ô, curtir, com joinha e a gente vai tá ligado. Eu e você, você e eu, tamo junto, até mais. E aí 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 E aí